Os segredos do Muro de One Piece estão espalhados pelo mundo, mas duas peças principais residem em dois lugares. Na Última Ilha e na Terra Santa de Mary Joyce. Um deles permanece inalcançável, mas outro abriu as portas para as maiores revelações já vistas. O nome original, Daymoo, a arma que destruiu Lulúzia, a imortalidade confirmada, o campeão de God Valley e a herança nobre de Shanks. Tudo isso revelado e claro, deixando mais perguntas. Quer saber tudo sobre um dos maiores episódios de todo One Piece? Então se ligou, vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou dar um fuzalinho com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Tão bem né, que episódio foi esse? Estava ansioso para ver esse episódio porque é muita revelação nesses poucos minutos. Muita coisa confirmada, até me arrepio. Sempre vale a pena voltar para rever para quem acompanha o mangá. Sempre falo, volta para mim para deixar tudo fresquinho, para deixar tudo engatilhado para fazer as suas teorias. E aqui tem muita coisa legal. A dinastia Nerona confirmada, a imortalidade, a herança de Shanks, seu gêmeo maligno. Tudo isso explicado para vocês. Mas antes quero pedir um grande favorzão. Favorzão mesmo. Vota no Mangão no Premium Best aí. Clica no link, deixa seu voto dia 25 agora. Mais uma vaguinha e conto somente com vocês. É uma vez só que você precisa votar, não leva mais do que 10 segundos. Então se você gosta do trabalho aqui, dá essa força para a gente conseguir garantir o troféuzinho. Tá bom? De coração, volta no Mangão aí. Pronto? Recadinho dado. Vamos falar tudo sobre um dos melhores episódios de todo One Piece. Então vamos lá meus amigos. Nosso episódio inicia na Reverie. E é importante saber um pouquinho aqui o ponto da linha temporal. Tá bom? A morte do Rei Cobra foi ocultada. E a Reverie chegou ao seu fim. Isso aqui é antes das três notícias de Big News Morgans vazarem para o mundo. E exatamente o fim da Reverie. Vemos o Pell e outras pessoas de Arabasta procurando pela Vivi e o Rei Cobra. E também os monarcas voltando as suas embarcações para irem embora para os seus reinos. Um desses navios, temos o Apol e Vivi que conseguiram se esgueirar para o depósito de cargas onde eles se esconderam. Era um navio a caminho do reino de Aegis. E é onde também descobrimos como Vivi e o Apol foram parar no navio voador de Big New Morgans. O Apol oferece informações privilegiadas que ele viu em troca de uma fuga segura. Isso aqui é muito interessante, né? Porque quando conectamos os pontos, antes da ligação do Apol, é quando os agentes do governo atacam o Morgans para que ele mude as informações. E a partir daqui, as três grandes notícias se espalham pelo mundo. O ponto agora é, o Apol contou tudo sobre o trono ocupado por Moussama. Isso pode abalar o mundo. O Apol, ele se recusa a contar a Vivi sobre a morte do seu pai. E também vemos que Bonnie e Sabo conseguiram escapar. O Sabo foi parar em um navio em direção a Luluzia. E o fato interessantíssimo aqui é o Sabo bem machucado, hein galera? Ele é uma Logia. É forte pra caramba. É o segundo no comando dos revolucionários. Abaixo apenas do Dragon. E mesmo assim, com um único movimento. Dei Moussama e do Gorosei. Acabou desse jeito. Aí galera, mais uma vez, vale a pena se situar aqui na linha temporal. Vemos o Gorosei comentando sobre Sabo e como ele é cercado por diversos desses. Eles também mencionam agora sobre tratar o assunto de Egghead. E essa decisão que eles querem tomar é obviamente sobre a morte do Dr. Vegapunk por mexer com alguns tabus aí. Porém, isso aqui está sendo decidido antes do Luffy chegar lá. Esse ponto da linha temporal é exatamente o começo do ano para Luffy. E então, temos o que eu considero a parte mais reveladora desse episódio. Uma ligação de Moussama ao Gorosei. É dito que o Vegapunk criou a Motherflame. A chama mãe. E ele quer utilizá-la. O Gorosei concorda que eles precisam testá-la para ver quão efetiva ela é. E dependendo dos resultados, é onde eles vão decidir o que fazer com a ilha de Egghead. E aqui eu queria que vocês observassem um pouquinho as nuances dessa conversa. O Gorosei dá a ideia de testar a arma no mar. Ou então em uma floresta. Mas em Moussama, convicto, interrompe eles para dizer reino de Luluzia. Outro Gorosei argumenta, mas tem muitas pessoas lá. Não importa. Eles devem fazer o que o criador do mundo diz. E por que Luluzia? Você se pergunta. Por que Sabo estava fugindo para lá? Não. Sem motivações. Era apenas a ilha mais próxima deles. E uau. Notem que os Gorosei inicialmente não parecem animados em usar essa arma em inocentes. Mesmo Luluzia já tendo chamas de revolução acontecendo. E Moussama, por outro lado, não se importa com vítimas. E escolheu Luluzia apenas pela proximidade. Torna esse vilão realmente um antagonista digno para o final de Luffy. O resto do nome dos cinco anciões também acabam sendo revelados. E cada um deles tem um título de deus guerreiro. Saturno é o deus guerreiro da defesa e da ciência. O deus guerreiro da agricultura são Shepard e Júpiter. O deus guerreiro das finanças, Itambaram, Venus, Juru. O guerreiro deus dos assuntos jurídicos são Top Man, Valquíria. Adorei esse nome, Top Man. Guerreiro deus do meio ambiente, São Marcos, Mars. Como vocês podem ver, são nomes ligados a planetas. E considerando que Pluton, Uranus e Netuno, ou melhor, Poseidon, representam armas ancestrais. E Mu, a Terra e Luffy, o Sol. Temos aqui os deuses originais de One Piece. Todos eles carregam o mesmo título de Nika. O deus guerreiro da libertação. E considerando que Nika era um humano de borracha, com poderes ligados à imaginação. Será que o Gorosei pode ter algum poder inerente, ligado diretamente a essas nomenclaturas? Uma fruta da divindade que se liga ao seu nome, assim como Poseidon, que tem um poder inerente? Bom, faz sentido que o Gorosei, ou pelo menos Imusama, tenha algo desse nível. Desde que não sejam auto-intitulados. Mas é uma grande possibilidade, pelo menos Imusama, ser algo como Nika. Apesar dessa fala estranha do Gorosei, também chamando Imu de criador do mundo. Isso aqui bagunça bastante, né galera? Porque eu acredito que tem algo primordial no mundo de One Piece, ligado a divindades. Que data ali da Era do Céu, da chegada dos povos da Lua, desses deuses astronautas. Mas Imusama parece ser do século perdido. E se ele for, como ele pode ser o criador do mundo? Vontade herdada dessa entidade que é antagonista, denica, que data do início dos tempos? Ou apenas um título dado a ele mesmo, com o início do governo mundial? O Oda, ele teceu uma teia muito confusa, né? Não bastando, temos a revelação bomba também. Imu quer Vivi pra ele. Por quê? Um romance, algo ligado a Lili Nefertari. Eu começo a me perguntar se a Vivi realmente não é o Deus da Chua, por conta daquela cena final de Arabasta. Imu tem interesse nela, desde que pegou o seu cartaz e dado. Como ele é frio aqui em matar milhares, apenas pra testar um experimento. Eu não sei se romances cabem muito bem nesse coração negro aí de Imusama. Oda deixou Vivi como uma tripulante oficial, porque ela vai ser relevante em algum ponto. E agora descobrimos também sobre a Mother Flame, a chama mãe. Vegapunk, claro, não criou isso como uma arma. Na verdade, creio que ele tentou recriar a fonte de energia infinita do reino antigo. A energia que ele busca. Lembram que a Lilith, no início de Egghead, diz que toda a ilha é alimentada por fogo? E que ela queria criar seu próprio sol infinito? Lembram do sonho do Dr. Vegapunk? Fornecer um recurso de energia gratuito e acabar com guerras? Fornecer às pessoas do mundo uma fonte de energia tão poderosa e abundante, que isso vai mudar não só a vida deles, mas vão dar meios pra eles lutarem contra o poder do governo mundial. Um aspecto intrigante das revelações dessa energia é que o Dr. Vegapunk especifica que ele sente a energia na natureza, em todos os lugares. Com as várias revelações em torno das Akumas no Mi, como elas renascem em um ciclo infinito, será que isso teria ligação? Pode ser a energia que tem na espiral das Akumas no Mi, também citada por Oda em um SBS, dizendo que o mundo gira em círculos? Bom, então o nome dessa invenção, Mother Flame, chama mãe, está de acordo com o que o Vegapunk disse anteriormente. O poder do Reino Antigo era o fogo. A chama mãe deve ser a recriação dessa antiga fonte de poder. A diferença é que o Reino Antigo, eu tenho quase certeza, que usava o poder do Sol, diretamente. Mas vamos continuar aqui. Vemos que alguns países iniciaram rebeliões, então temos uma outra revelação. Outros serafins aparecem. O Moro é o Doflamingo e o Crocodile. O Doflamingo é igualzinho o Doth, né? As perninhas dele. O Crocodile com um visual parecido com o meu, um visual andrógeno, né? Você não sabe se é homem ou mulher, mas acho que o Crocodile poderia ter feito mulher, porque ia deixar todo mundo louco. Lembra da teoria da mãe do Luffy? Só que ele tem uma carinha de triste aqui, né? Detalhe para a cicatriz do Crocodile. Essa marca veio da luta do Crocodile original contra o Barba Branca. O que isso significa? Que o Barba Branca é tão forte que ele deixou uma cicatriz no DNA do Crocodile. Adorei isso. Espero que esses serafins no final fiquem com o Albert e possam reiniciar aí a volta do povo lunariano. Bom, temos então um despejo de informações aqui do tempo presente com Sabo, Dragon e Ivankov. Conversando ali, Sabo conta sobre a sua chegada em Lúcia e o início da grande revolução até o momento em que ele vê algo escuro no céu. Não dava para saber o que era, se era vivo ou apenas um fenômeno natural. Aquela era Mother Flame. Eis então uma revelação e tanto. Ivankov nos conta sobre Imu-Samaa e como houve uma das famílias fundadoras do governo mundial que tinha alguém dessa família. Imu vem da dinastia Nerona. Isso aqui é uma bomba, né galera? Imu realmente tem um sobrenome chamado Nerona. A origem da sua família. Que se liga Nero aí, o imperador que queimou Roma. Bom, mais uma vez indica que Imu pode ser do século perdido por conta dessa dinastia e não mais antigo. Ou talvez a entidade esteja apenas usando o corpo de Imu? Muitas perguntas, poucas respostas. Até porque com todas essas falas aqui sobre imortalidade, 800 anos, é a confirmação direta de que Imu-Samaa recebeu a cirurgia perene para ser imortal. E um grande ponto de destaque é o livro que Ivankov mostra essas informações ao sábado. Ele se chama Gênesis. Imu é chamado o criador do mundo. Aqui a gente começa a entrar em parafuso, né? Porque eles escreveram realmente uma bíblia do início dos tempos, pelo menos do governo mundial. Porque olha só, os nobres se dizem descendentes dos deuses. Mas Imu imortal, isso faz dele o deus original do século perdido na visão deles. E é claro, a pergunta que fica é que tipo de deus? Bom, Ivankov acha que Imu tem imortalidade por conta da fruta do Lau. Um antigo usuário que usou a Opio Openomi. O que também é bom porque confirma nossos pensamentos de que o Lau não precisa morrer para vermos a cirurgia perene acontecendo. Pode ser um flashback, né? Bom, o fato das vozes combinadas de Ibu Samar pode trazer à tona que o corpo de Lily Nefertari era imortal, mas Imu usurpou ele, né? Entramos em um ponto muito legal também. O Ivankov acusa o Vegapunk de criar essa arma de destruição, mas o Dragon disse que o Doutor nunca faria uma arma de destruição em massa, sim. O Ivankov provoca, e se for uma arma ancestral. Se Imu tem 800 anos, faz sentido ele ter algo assim guardado. Dragon, por outro lado, diz que as armas existem. E que o Robin confirmou, mas se o governo tivesse uma arma assim, por que eles nunca utilizaram? E vamos lá, galera. A resposta para essa pergunta do Dragon é Mother Flame, a fonte de energia. Eles tinham Uranus, mas ela descarregou após a Guerra do Século Perdido. E Mother Flame é o reator de energia do Vegapunk que ativa essa arma ancestral. O Dragon se questiona por que não usaram isso antes, mas se for do Século Perdido, e o Gorosei nos diz aqui que demora para preparar a arma, considerando que estamos aqui no início do ano, a Chama Mãe tem que ser alimentada pelo fogo. Talvez dos Lunarianos. Eu gosto bastante, né? A Chama Eterna dos Lunarianos como fonte de energia para Mother Flame. Só que a criação disso só foi possível após estudos feitos com o King lá em Punk Hazard. Interessante, né? Eu gosto de pensar que talvez a Uranus original seja a nave dos povos da Lua. Aquela que vemos na história de capa do Enel, pintada nos murais. Interessante, né? Talvez os Lunarianos eram os usuários originais de Uranus. E essa arma não foi ativa até que o Vegapunk conseguiu recriar os Serafins. E com isso puderam usar novamente a Chama Mãe. Soa bastante aí com uma habilidade Lunarianos, né? Que ela chama que aparece nas costas dele. Então provavelmente isso é necessário para ativar a arma ancestral. Para fechar, mais uma revelação bombástica. Conhecemos São Figarland Garly, o Supremo Comandante dos Cavaleiros Sagrados. Foi ele quem executou o julgamento de São Miosgarde. Sua pena por ajudar os homens peixes, morte. Galera, temos aqui em nossa frente o pai do Shanks que acaba de ser confirmado como tendo um sangue nobre correndo em suas veias. São Shanks? É real. Para você que não entendeu muito por que isso é confirmado. O nome Figarland surgiu no filme Red. Onde o Gorosei nos revela que o Shanks fazia parte dessa família. Que acabou sendo canonizada aqui com Garly. O ponto curioso é Garly sendo chamado também de antigo campeão de God Valley. Ele estava no incidente que varreu a ilha de God Valley. E sabemos que o Shanks ainda bebê foi levado por Roger por engano quando ele roubou um baú do tesouro que ele achou nessa ilha. Então ele achou o bebezinho do Shanks lá dentro. De qualquer forma, isso explica porque o Shanks conseguiu falar com o Gorosei também. Mas também adiciona a possibilidade, na verdade, aquele não ser o Shanks. E eu gosto mais assim, aquele pode ser seu irmão gêmeo maligno. O certo pirata que ele foi falar foi seu próprio irmão. Foi falar do Shanks. A coisa do Shanks também ter o irmão surgiu há um bom tempo, como diversas teorias. Mas ganhou ares de confirmação em 2019. Onde tivemos uma entrevista do Oda feita por alguns youtubers muito famosos lá no Japão. Chamados Fischer. E eles, como são fãs, tiveram a oportunidade de ter essa entrevista com o criador de One Piece. Só que nessa entrevista que tem no YouTube, você pode procurar aí, tem diversas censuras nas palavras quando vem as respostas. Em uma delas, perguntaram se o Shanks era duas pessoas diferentes. Muitos pelos motivos nas épocas serem os grandes mistérios que envolviam os movimentos do ruivo. Como aquelas facetas que mudavam de humor. E claro, como ele viajou rapidamente. Deu embate com o Kaido para parar a guerra em Marineford. Foi uma velocidade praticamente impossível e inexplicável. Pelo menos até agora. E eles perguntaram ao Oda. O Shanks é duas pessoas diferentes? Um outro integrante reforça. Já que o Shanks, às vezes, é mostrado sem a cicatriz. E ele chegou na guerra de Marineford tão rapidamente. Com uma velocidade inacreditável. Apesar de ter acabado de entrar numa escaramuça com o Kaido. Qual foi a resposta do Oda sobre a pergunta de dois Shanks? Nenhuma. Isso mesmo. Por quê? Eles censuraram a resposta na entrevista. O que por si só já é uma grande provocação. Mas, pra mim, pelo menos é uma confirmação de que sim. Tem dois Shanks. Só que hoje não com a possibilidade de uma dupla identidade. E sim como sendo gêmeos da família Figarland. Desde que os Cavaleiros Sagrados foram introduzidos. A silhueta misteriosa que surge na frente deles. Lembra muito Shanks. Então isso pra mim já é canônico. Pelo menos na minha cabeça. Já Miosgard, ele morreu mesmo. Seu cartão VVC acabou de sair. Confirmou isso. Ele deu sua vida pra proteger a filha da pessoa que salvou a dele. Lembram? A Otorimei, a mãe de Poseidon. Deu sua vida por ele. Foi o que mudou a cabeça desse nobre. E agora, ele deu sua vida pra salvar Shira Rocha. Um verdadeiro ciclo completo. O mais insano é que Garlin é um homem que pode julgar um dragão celestial. E ele e seus Cavaleiros são certamente poderosos. Mas ainda, Garlin pode ter lutado, sabe contra quem? Barba Branca. Lá em God Valley. Ainda deixar uma marca no homem mais forte do mundo. Isso explicaria aquela história do Barba Branca sobre aquele maldito que lhe deu uma cicatriz. E que quando ele olhava para o Shanks, se lembrava dele. Ou seja, ele se lembrava de Garlin. E Garlin, se fez isso, é insano de forte. Barba Branca, lembrem, é o homem que corta até seu DNA. Se você for clonado, volta com cicatriz e tudo. Mas o pai de Shanks parece ter a mesma brutalidade. A aparição de Garlin esclarece porque Oda ainda não mostrou toda a história de God Valley e dos Rocks com o Kaido em Uano. Porque ainda não chegou a hora. Mas é insano como Oda está conectando aos poucos todos esses pontos. Finalmente conseguimos ver quem é não somente o campeão do Vale de Deus, mas também o Deus criador desse mundo. Se isto é mais uma mentira repetida até virar verdade com o passar dos séculos. Bom, descobriremos muito em breve. Que episódio, né galera? Tem muitos pontos aqui para a gente acabar discutindo. Não dá nem para se aprofundar. Senão o vídeo fica com umas duas horas. Mas tem muita revelação aqui para você começar a conectar com os pontos atuais do mangá. Para quem está lendo já. Para fazer teorias. Eu particularmente gosto muito das revelações que envolvem Imusama, Dinastia Nerona, Imortalidade. Muito interessante, né? Bem legal. Esse episódio, 10-10. Um dos melhores aí porque revela muita coisa. E na minha opinião, sim, o Shanks tem um irmão gêmeo maligno que vai fazer sua aparição em algum momento aí. Você acha que o Shanks tem um irmão gêmeo? Coloca nos comentários aqui. E ó, não esquece de votar em Mino e Best, tá bom? Mais uma vez pedindo essa grande força, essa ajuda para vocês. O link está aqui, ó. Primeiro comentário. Clique e deixe seu votinho. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Tchau. 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 Tchau.